Fala galera, hoje vamos aprender como faz o supino reto inclinado com halter e o crucifixo reto inclinado com halter. É importante para o aluno, na sua iniciação, começar com exercícios de peso livre com halter, no caso supino e o crucifixo, justamente pelo fato de gerar um certo desequilíbrio para que no futuro, onde ele for trabalhar com exercícios de cadeia fechada e instabilidade, ele tenha essa percepção do movimento de uma forma mais adequada. O primeiro movimento é o supino, é importante que o aluno pegue o peso de uma forma correta, para proteger principalmente a região do ombro aqui. Então ele colocou o peso na perna, ele vai subir junto com a perna até a altura do peito. Trabalhou o peito, protegeu os ombros, agora ele vai levar a carga até na posição inicial. Vai girar bem na linha do peitoral, na frente do externo e vai executar o movimento a 90 graus e vai retornar à posição que iniciou. Então ele vem até 90 graus na linha do externo e volta à posição inicial. Terminou o movimento, ele vai proteger o ombro de novo, coloca no peitoral e ajuda com a perna a voltar. Agora a variação do movimento, que é um supino também, primeira proteção. Nesse caso agora vamos trabalhar a parte mais superior do peitoral, proteger o ombro, girou, é o supino também. Sempre em direção à linha do peito, dos ombros. Já dá para visualizar, vai estimular a porção mais superior do peitoral mesmo. Então ele vai alongar, essa musculatura mais superior. Girou, protegeu, voltou. É sempre importante lembrar que a posição do supino e do crucifixo são diferentes. Primeiro que no supino vai trabalhar a articulação ou da movimentação do cotovelo. E no caso do crucifixo, estabiliza a articulação do punho, estabiliza a articulação do cotovelo e vai trabalhar só a articulação do ombro. Agora a variação é o crucifixo, a mesma posição de proteção, os ombros, vai deitar, elevou a carga. A única diferença é que vai mudar a distância e a angulação desse movimento. E vai dobrar o raio aqui. A distância é bem maior do que o supino, é praticamente o dobro da carga. E vai retornar o movimento. Ele vai executar mais uma vez, para ver que a distância entre o crucifixo e o supino é o dobro. Por isso a carga é pela metade também. Terminou o movimento, protege no ombro, subiu. Agora a mesma coisa, vamos trabalhar o crucifixo. Isso protegeu, elevou. É a mesma coisa do supino reto, agora no inclinado, estimulando a porção mais superior, só que naquela angulação maior, com raio maior. Lembrando que é muito importante a questão da respiração, que sempre existe um ritmo para a respiração. No caso aqui, o aluno vai inspirar e vai expirar o retorno. Então ele enche o tórax e retorna soltando o ar. Vai proteger o ombro, elevou o tronco, devolveu a carga. Então é assim que se faz o supino reto, inclinado, o sufixo reto, inclinado com o alterno. Daí, gostou do vídeo? Clique aqui em gostei e deixe seu comentário. Quer saber mais sobre movimentos específicos em academia? Clique ao lado. Clique ao lado. Clique ao lado. Clique ao lado.